Essa nova coluna do Globo apelada como ela é, parece que vai ser escrita por elementos que entendem de futebol. Ao contrário da vida que morava o Nelson Rodrigues, que não entendia nada de futebol, perguntava sempre para o Armando Nogueira, Armando, quem fez o gol nas tribunas do Maracanã? E escrevia aquela coisa maravilhosa sobre futebol, sem enxergar direito o que estava acontecendo. E, naturalmente, podendo escolher uma história, das muitas, que por bom o universo apelada, eu gostaria de lembrar do Armando Nogueira, que jogava tão mal quanto escrevia bem. E ele era um lateral esquerdo abaixo do regular, do brazoado, e ele acabava se punindo mesmo, porque ele sabia melhor do que ninguém quão mal estava jogando. Para mim, o recorde absoluto dele foi o dia em que ele perdeu um gol fácil e deu um soco no próprio rosto. Sendo que errou o primeiro. Não satisfeito, emendou um segundo up and count, e aí o cruzado, e aí foi ao chão. Aproveitando que ele já estava no chão, ele ainda inconformado com o gol que tinha pedido, comeu a grama e disse, burro, 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 come grama. Só um burro perde o gol daquele.